Bom, nós estamos aqui na Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal, estou aqui com o Julio Imar e a noite tem um debate aí com tantas percas e direitos dos trabalhadores que nós estamos aí com um governo que veio a perseguir trabalhadores e trazendo aí um caminho da fome e da miséria. Como que a CURT está trabalhando junto com todas as categorias de trabalhadores, Julio Imar? Bom, nós estamos realmente conscientizando os trabalhadores, fazendo trabalho de base, solicitando que os sindicatos façam esse trabalho, informando com danoso que é, por exemplo, esse projeto que foi aprovado nessa última semana, semana passada, em relação à questão da precarização, que é a terceirização de forma indiscriminada, atividade fim, e que com isso, ao nosso ver, a CURT foi rasgada, entendeu? É uma coisa totalmente imoral, ao nosso ver, da forma que foi feita, era um projeto que estava arquivado já há vários anos, há mais de 10 anos, 12 anos arquivado esse processo, um projeto de lei do Fernando Henrique Cardoso, de 1998, que estava lá parado, entendeu? E, de repente, ressurgiu e foi votado sem nenhum tipo de debate, até porque já tem um outro projeto que estava sendo debatido a terceirização, esse projeto que está hoje lá no Senado, que era o famoso 4330, PNC30 hoje, onde já tinha um debate em relação ao tema, entendeu? E eles ressuscitaram esse outro projeto, que é muito, o outro já é danoso, esse é muito pior, entendeu? Porque realmente ele traz de uma forma indiscriminada a questão da terceirização, sem nenhum tipo de régua. Eles alegam que vai regulamentar a questão da terceirização, não é verdade. Temos 12 milhões de trabalhadores terceirizados hoje no Brasil, e realmente precisa de uma regulamentação, de um melhor debate sobre o tema, mas esse projeto não é isso, ele vai terceirizar mais 40 milhões, então, se tem dor a passar a ter 60 milhões de trabalhadores terceirizados, e nós sabemos o quanto é precário. Temos, por exemplo, a questão, vamos citar aqui, a questão dos trabalhadores terceirizados da educação aqui de Brasília, que vive em Grego, um instante que o governo, todo esse rolo em BR que a gente tem aqui, não cumpre os contratos, os trabalhadores se prejudicam, de tal forma, a terceirização é isso, é precarização do trabalho. Então, o que nós percebemos aí, esse governo veio de encontro para atrapalhar a classe trabalhadora, a classe povo mais pobre, para começar ainda, vem e entra, e vocês também estão acompanhando o debate contra a questão da presidência, que é um outro crime contra o trabalhador, contra o pobre, contra todo mundo, né, porque, por exemplo, você na idade de setar, e outros de outro não vai representar, como é que você está vendo isso? É, realmente, é um crime contra o direito humano, um crime contra o crime da humanidade. O Brasil está a caminho da miséria e da fome, porque o que ocorre? Eles dizem que a pessoa vai aposentar com 65 anos, ninguém vai aposentar com 65 anos de idade, porque você vai ter que ter 49 anos de contribuição, ou seja, o cara para ele aposentar com 65 anos de idade, ele vai ter 49 anos, não pode ter um dia, sem três, ou seja, ele começa, para ele aposentar com 65 anos, ele vai começar a trabalhar com 16 anos, não vai parar de trabalhar em momento algum da sua vida, para ele chegar a 65 anos, 49 anos de contribuição, isso não acontece. Por exemplo, se a gente, as pesquisas demonstram que com 35 anos de contribuição, o trabalhador fica, em média, 7 anos de trabalhar, ou seja, com 49 anos, isso vai subir no mínimo para 10 anos, colocando, sendo bondoso, porque após os 50 anos, as pesquisas também demonstram que você tem uma dificuldade maior para arrumar emprego, ou seja, ninguém vai aposentar com menos de 75 anos de idade, entendeu? Ou seja, no Brasil, nós temos locais, como está aqui, por exemplo, o Maranhão, entendeu? Com expectativa de vida lá, em 65 anos, 8 meses, ou seja, lá ninguém vai aposentar. Ninguém aposenta. Ninguém aposenta. Não, até que geral. Ninguém aposenta, então, ou seja, isso realmente é um crime, é um crime contra a humanidade, normalmente, desculpando a trabalhar, o trabalhador do campo, que não tem condições mínimas de contribuir, esse é que está mais, digamos, prodificado, esse está à mercê da miséria e da fome mesmo. Mas é claro, porque ele monta aquele sistema de uma aposentadoria especial, bem trabalhada, que o trabalhador do Rau tem, que contribui no momento que ele tem uma safra, porque lá não é o agente que vai ter, ele planta, na medida que ele planta, tem um safra, então ele contribui naquele momento. Lógico que aqui é um valor maior, então tem diferenciação, o trabalhador rural, o trabalhador urbano é muito grande, então não dá para colocar tudo no meio do ojo. Tanto o trabalhador rural como as mulheres, com a equiparação da idade, todos são prejudicados, mas o rural e a mulher ainda mais. Julio Marlos, o tema é muito pequeno, muito curto, e eu queria dizer, o que a central única dos trabalhadores está fazendo com seus sindicatos em todas as categorias para se unir contra essa perseguição desse governo neoliberal que está aí contra o trabalhador e contra o povo. O seguinte, a PUT, no primeiro momento, a gente vai estar, no dia 31, fazendo um trabalho de divulgação, soltar uma nota explicando todos esses ataques que estão sendo sofridos, principalmente a questão da terceirização, que já foi aprovado, está dependendo da situação do tempo, da questão da reforma da Previdência e da reforma trabalhista, além da terceirização, tem outra questão da reforma trabalhista também muito prejudicial. Então, no dia 31, vamos estar fazendo uma grande movimentação no sentido informativo, que é uma esquenta, que nós estamos chamando, que é a PUT e as demais centrais, que está convocando, pode ser para um dia de paralisação, um dia de uma greve geral, que está sendo convocado para o dia 28 de abril. Então, a greve geral, a convocação de ordem, todas as categorias, todas as classes, isso porque isso é uma questão que atinge, não tem trabalhador, atinge toda a classe trabalhadora, realmente isso é uma luta de classe. Então, no dia 28, a gente está aqui, aproveitar esse canal para estar convocando o trabalhador, para estar participando dessa paralisação, dessa greve geral, que está acontecendo no dia 28 de abril. E esse canal vai estar junto com vocês e, no dia, vão estar aí tentando fazer um acompanhamento ao vivo. E o Jornal da Paceia, o Sendo de Alerta, agradece a você, agradece a Central Única dos Trabalhadores, e estamos à disposição. Nós que agradecemos de alguma oportunidade de estar podendo dar essa palavra aí contigo, porque sabemos que é um canal que tem um público muito grande, então a gente que agradece a oportunidade. Obrigado. Obrigado.